Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Do posto onde você deixou seu carro Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa picou o meu cheiro Me dá um beijo rapidinho e fala adeus E sai da minha vida cantando E meu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louca Voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E aqui é isso E aqui é isso Escolha, papai E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto E o que? Louco, 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 louca Eu aborço pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, 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 louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E quando eu pago a conta do quarto Você vai secando seu cabelo molhado